Pela primeira vez, atletas de alguns estados da região norte são aguardados para participarem do torneio Amapa Open de Tênis, que vai acontecer entre os dias 26 de novembro e 7 de dezembro em Macapá. A Federação Amapaense da Modalidade espera que com isso o nível técnico do torneio seja maior do que as edições anteriores. O Amapa Open é uma realização da Federação Amapaense de Tênis de Quadra, em conjunto com o SESC Amapá. E a gente tem realmente feito uma preparação adequada na questão da organização, na questão de captação de patrocínios. Primeiro o Amapa Open, com atletas que vêm de outros estados. Nós temos algumas presenças confirmadas, atletas do Amazonas, do Pará, do Tocantins e, é claro, nossos atletas aqui amapaenses. A previsão é que a gente tenha, somando todas as categorias, mais de 120 tênistas disputando esse evento, que é o maior em termos de número em torneios já realizados aqui no estado do Amapá. A gente espera que realmente a competição tenha um bom nível técnico, a gente tem feito um trabalho para que isso aconteça, e a expectativa é muito boa, que realmente o Amapa Open seja um sucesso. As disputas do torneio Amapa Open acontecerão simultaneamente em duas quadras de tênis em Macapá. A previsão da federação é que ocorram mais de 120 jogos nos 12 dias de competições. Ela vai acontecer da seguinte maneira, nós temos, vamos trabalhar com jogos em duas quadras, aqui nessa quadra, que é o Mundial Tênis, e na quadra do Centro de Dados com o Rosa Taíde, que pertence ao governo do estado. São mais de 120 jogos, em torno de 127 jogos, então são muitos jogos, é muito tempo. A competição inicia-se agora dia 26 e encerra-se dia 7 de dezembro, então nós teremos em torno de 10, 12 dias para fazer essa competição. Mas estará acontecendo sempre a partir das 15 horas, nas duas quadras, a previsão de término por volta de 23 horas. A competição é válida pela terceira etapa do circuito, a Mapaense de Tênis, e terá disputas em oito categorias. Categoria juvenis, 10, 14, 16 anos. A categoria feminino, aberto. Teremos as categorias de classes, que é a quarta classe, que é o atleta que está começando, que está iniciando, então ele começa pela quarta classe. A terceira classe, que já é um intermediário. A segunda classe, que já tem aspirações para chegar na elite, que é a primeira classe, onde se encontram os melhores tênis do estado da Mapa, além das duplas.